Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e vazamentos muito interessantes da atualização massiva de hoje da versão 12.50 Pra começar esse vídeo, eu quero falar de novos itens Primeiramente, na verdade, falando do nerf da Sniper Pesada Rapaziada, hoje a Sniper Pesada foi nerfada, isso mesmo De acordo com os leakers, a Sniper Pesada, na variante lendária, agora está causando somente 132 de dano Antigamente era 157 A variante rara, que está disponível somente, aí naqueles modos diferenciados Antes causava 143 de dano, agora somente 120 E a variante épica, que é uma variante padrão também disponível nos modos padrões Causava 150 de dano, e agora somente 126 Só que claro, mudou somente o dano dela, o dano foi nerfado O tempo de recarga, o tamanho do pente, nada mudou Somente o dano mesmo, tá ligado? De qualquer forma, obviamente, uma parada muito importante Já que a Sniper Pesada é um item extremamente utilizado pela galera Só que realmente, eu não sei se isso é verdade ou não Os leakers comentaram que ela foi nerfada Só que eu não joguei o game depois da atualização de hoje Então se você já jogou o jogo, comente embaixo se isso é verdade ou não Com certeza, é uma parada bem importante E olhem só, aproveitando aqui que eu tô falando sobre itens Hoje, vários itens totalmente diferenciados foram encontrados dentro dos arquivos Só que esses itens que eu vou mostrar agora pra vocês Eles não vão ser lançados nos modos padrões do jogo Eles vão fazer parte de um modo por tempo limitado Que é de um evento, que eu já vou comentar daqui a pouco aqui no vídeo E olhem só os itens encontrados hoje nos arquivos Foi encontrado esse lançador de tinta na variante roxa E também na variante laranja E como dá pra ver na tela, causa somente 5 de dano aos oponentes Ou seja, com certeza, é um item que não vai ser lançado nos modos padrões Também foi encontrado esse arco de desentupidor Que também causa somente 5 de dano aos jogadores É um item bem diferenciado Foi encontrado esse tomate que você pode lançar O hambúrguer também Essa granada de tinta roxa e também a granada de tinta laranja Então todos esses itens que eu acabei de mostrar pra vocês Vão fazer parte de um modo por tempo limitado Que tem a ver com o evento Party Royale Hoje foi vazado esse novo evento chamado Party Royale Que vai ter um novo modo por tempo limitado Só que esse modo não vai ser jogado no mapa comum do jogo Ele vai ser jogado num mapa totalmente novo Como dá pra ver na tela Um mapa bem menor Só que esse mapa, na verdade Ele tá muito mais pra uma central, tá ligado? Como se fosse a central do modo criativo Porque como dá pra ver Você vai poder escolher vários mini-jogos Aí nesse mini-mapa E vocês lembram que eu falei no vídeo de ontem Um vazamento do informante Que ia ser lançado na próxima temporada Numa espécie de praça Que você ia poder escolher vários mini-jogos Então, pelo jeito Essa aqui é a praça E ela vai ser lançada ainda nessa temporada E não na próxima temporada E tem exatamente os mini-jogos Que ele compartilhou com a comunidade Um mini-jogo de parkour De skydiving Corrida de quadra jato E também corrida de barco E não para por aqui, mano Tipo, eu já falei ontem também Que esse informante, né Comentou sobre uma nova cabine telefônica Na cor azul Que você vai poder mudar de skin No meio da partida E adivinhem só Essa cabine hoje Também foi vazada pelos leakers Então, tipo assim E pelo menos a maior parte Do que eu falei no vídeo de ontem Pelo jeito Vai chegar no jogo Várias coisas já foram vazadas Nessa atualização Então, realmente Esse informante Ele é um cara, né Que fala algumas coisas Que realmente acontecem no jogo O cara, né Eu não sei como ele sabe dessas coisas Mas, enfim É uma parada muito, muito importante Então, pelo jeito, né Quando esse evento O Party Royale for lançado Vai ter essa mini-praça Que você vai poder escolher Vários mini-jogos Você vai poder mudar de skin No meio da partida Através dessa cabine telefônica Se tiver mais novidades Sobre esse evento É claro Eu vou trazer aqui no canal Para vocês, ok? E uma coisa extremamente interessante Sobre esse evento É que, pelo jeito Vai ser dado de graça Para todo mundo Uma nova mochila Eu mostrei essa mochila No vídeo de hoje Postado mais cedo Aqui no canal Uma mochila épica Que eu, sinceramente Achei muito bonita Ela se chama Neon Wings E, mano Ela vai ser uma recompensa grátis Pelo jeito Quando esse evento Começar no jogo Olhem só De acordo com o Liquor Firemonkey Quando o evento começar Vai aparecer na tela Lá do seu lobby A seguinte mensagem Novo presente Celebre a estreia Do Party Royale Com a mochila Neon Wings Que é reativa a músicas Que comece a festa Então, mano Essa mochila Além de ser muito bonita Pelo jeito Ela é reativa a músicas Tá ligado? Provavelmente Ela vai mexer Quando uma música Tá tocando Que possivelmente As músicas vão tocar No modo por tempo limitado Do Party Royale Mas, como eu falei Nada confirmado Por enquanto Apenas vazamentos Quando esse evento For anunciado Quando tiver data de lançamento Eu vou falar aqui no canal Para você De qualquer forma Um presente muito da hora Com certeza Essa mochila Sinceramente Achei muito linda mesmo E, mano Olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre Experiência De acordo com os leakers E em breve Você vai poder comprar Experiência Na loja de itens Exatamente Então, tipo assim Todo mundo sabe Que nessa temporada As skins Do passe de batalha Na versão dourada São bem raras Principalmente A skin do bananão Que você consegue Somente Se eu não me engano No nível 300 Que é um nível muito alto Tá ligado? Então, se você Tá muito afim mesmo De pegar essas skins Douradas E você acha Que você não vai conseguir Experiência o suficiente Pelo jeito Em breve na loja Você vai poder Comprar a experiência Só que não se sabe ainda Se você vai comprar Por V-Bucks Ou por dinheiro Diretamente De qualquer forma Uma novidade Bem diferenciada E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É sobre Novos desafios Tipo assim Eu falei Que pra você Pegar as skins Douradas Do passe Batalha Você precisa De muita experiência E pelo jeito Ao longo desse próximo mês Vai ser lançado Novos desafios Que você consegue Bastante experiência Olhem só Vai ser lançado O conjunto de desafios Pelo jeito Já nessa quinta-feira Amanhã Tá ligado Dia 30 Chamado Location Domination E olhem só Tem vários desafios Todos eles Tem três estágios Olhem só O primeiro desafio Vai ser Para você eliminar Jogadores Ou capangas No parque agradável Cinco no total Depois dez E por último Cem no total Que é muita coisa Assim você consegue Cinquenta e cinco mil De experiência O segundo desafio É para você abrir Baús que estão trancados Por scanner de identidade Lá na gruta Três no total Depois cinco E depois dez Você também consegue Cinquenta e cinco mil De experiência Na verdade Todos os desafios Você consegue Essa quantidade de XP Para você jogar Capangas no mar Lá no iate Fazer isso três vezes Depois cinco E por último dez Para você destruir Gnomos no Camp Cod Ou no Forte Crumpet Que são dois locais Do mapa Três no total Depois sete E por último quinze Para você causar Danos jogadores Na agência Quinhentos de dano Mil e quinhentos E dez mil Coletar metal Na hidrelétrica Dezesseis Ou nos carros Compactos Duzentos e cinquenta Setecentos e cinquenta E por último Mil e quinhentos Vascular caixa De munição No lago da preguiça Cinco Quinze E por último Trinta Vascular baús Em dia do varejo Cinco Quinze Trinta Também Pescar peixes No pântano Gloop Cinco Vezes Vinte e cinco E por último Cin E o último desafio Que vai ser liberado Amanhã Vai ser para você Ficar no top Dez na partida Depois de você Pousar na doca Desleixada Quinta-feira Quinta-feira Dia 14 De maio Que também Tem vários desafios Que você Também consegue A mesma quantidade De experiência Olhem só O primeiro desafio Que vai ser lançado Daqui duas semanas Vai ser para você Eliminar jogadores Ou capangas Na plataforma Três no total Depois cinco Por último dez Para você Vascular caixa De munição No litoral límpido Sete Dez E dezoito Para você Eliminar jogadores Ou capangas No tubarão Três Cinco E dez Para você Vascular baús No penhasco Praiano Sete Dez E dezoito Ficar no top Dez na partida Após você pousar Lá na fazenda Frenética Fazer isso uma vez Três vezes E sete vezes Para você Coletar madeira No bosque choroso Quinhentos Mil E quinhentos E três mil Para você Destruir Ursos Ted Que você encontre A lameda arborizada Uma vez Depois três vezes E por último sete Aplicar escudo Ou itens de cura Em Chantital Ou no Pomar Que são dois locais No mapa Sem no total Duzentos e cinquenta E por último quinhentos Causar danos A jogadores Em fontes salgadas Trezentos Novecentos E dois mil e quinhentos E o último desafio Que vai ser liberado Daqui duas semanas Vai ser para você Pescar armas Lá em Cidades da Cordilheira Uma vez Três vezes E por último Sete vezes Então como eu falei Se você quiser Bastante experiência Pelo jeito Vai ser lançado Novos desafios Que você consegue Muita experiência Mas você vai ter que Sofrer um pouquinho Afinal Não são tão simples Assim Tá ligado Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei Aqui O que você achou Do nerf Na sniper Pesada Se você achou O nerf Justo ou não Somente o dano Foi nerfado Foi diminuído O tempo de recarga E o tamanho do pente Não mudou nada Somente o dano mesmo Mas enfim É uma parada Bem interessante Eu quero saber As opiniões de vocês Sobre isso também Ok E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para todos os seus amigos Que adoram Saber das notícias Novidades E tudo mais Para todo mundo Ficar sabendo Que em breve Vai ser lançado Um mini evento Chamado Party Royale Que vai ser lançado Um novo modo Por tempo limitado Com mapa totalmente novo Como mostrei no vídeo Um mapa bem menor Com novos itens Bem diferenciados Fazendo parte do modo E principalmente Vai ser dado de graça Para todo mundo Uma mochila bem da hora Como mostrei no vídeo Uma recompensa Bem bacana mesmo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui